Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, trago com vocês aqui Marcos Correia, seja bem-vindo, Marcão. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui no canal. Então tá bom, mas antes, só quero lembrar vocês de que aqui embaixo na descrição do vídeo tem um e-book gratuito sobre riscos, tá certo? Então deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário e baixe o e-book. Ô Marcos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, na verdade é um tema que é uma árvore, né, de questões que a gente pode falar, que são os riscos. A gente gosta muito de fundo imobiliário, tanto eu quanto você somos investidores, assim, diretamente em fundos imobiliários, mas nós também gostamos de falar de riscos, porque é muito importante conhecê-los, que ao conhecer os riscos, você dimensiona bastante até que ponto você quer ficar exposto a todos eles. Então vamos lá, Marcos, eu já vou estrear aqui e depois eu jogo a bola para você. O primeiro risco, o risco de vacância. A vacância realmente é complicada, porque quando você perde uma área, uma área desocupada dentro do imóvel, aquela área não só deixa de trazer receita para o fundo, como também aumenta a despesa. Então você perde nas duas mãos aí, então vacância é sim um risco importante e cada vez mais a gente tem falado para os nossos assinantes de ficarem próximos daqueles fundos que têm um histórico de vacância controlado, um histórico de vacância baixa, mostrando inclusive não só a qualidade do portfólio, como também a qualidade do time de gestão, do time comercial de gestão imobiliária. Então vacância, eu diria que é um dos principais riscos envolvendo fundos imobiliários. E qual é o seu aí, Marcos? Qual que você quer trazer para a turma toda? Eu gosto também bastante de olhar nos riscos que estão mais com o investidor. Então vacância está mais focado ali no imóvel, no portfólio do fundo. Eu gosto de olhar também para os riscos que o investidor traz para ele mesmo. Que o primeiro deles seria você não ter a emoção, não ter o controle emocional para você administrar a volatilidade da Bolsa. Então assim, quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente está investindo em imóveis. Porém, a gente faz através da Bolsa e na Bolsa você tem todos os dias ali a cotação para você saber o quanto aquela sua cota está valendo. Então tem oscilações que às vezes podem ser oscilações um pouco mais bruscas, tanto para cima quanto para baixo. E muitas vezes quando são para baixo, o investidor não tem ali ainda aquele controle, não tem aquele entendimento que aquilo ali é só a tela. Não necessariamente é um problema com o imóvel. Então muitas vezes a falta de preparo, a falta até de entender exatamente como que funciona o produto, os fundos imobiliários, faz com que ele se auto-sabote. Então ele acaba vendendo ali no prejuízo sem motivo nenhum, em vez de comprar mais, que poderia ser uma oportunidade, se o fundo permanecer sério e com a qualidade. Então acho que um dos grandes riscos do investidor em renda variável, em geral, na verdade, a gente poderia até aplicar isso para outros investimentos, é não ter esse controle emocional para entender que existe volatilidade e o preço que ele vê na tela nada mais é do que o valor que os outros investidores estão negociando. E daí é preciso obviamente entender se há um problema ou não no portfólio, mas muitas vezes não há. É apenas o mercado negociando abaixo do que ele pagou inicialmente. Então não deveria se desesperar, deveria só entender ali o que está acontecendo e talvez eu descobrir uma oportunidade. Então esse controle emocional acaba sendo um risco, é uma característica que o investidor precisa trabalhar, se ele não trabalha, vira um risco. Muito bem, eu já falei um risco, o Marcos já falou outro, a gente não pode deixar de falar que tem um e-book gratuito para você baixar aqui, com vários outros riscos, é muito importante que você baixe aqui gratuitamente, para que você possa aprender mais sobre fundos imobiliários, dimensionar aonde você está colocando o pé aí. Bom, vou falar mais um, vou falar mais um. Marcos, inadimplência é um risco também muito importante. Vamos lá, no fundo de tijolo, a inadimplência, aquele locatário está ali ocupando a área e não está pagando aluguel. Isso inclusive aumenta a vacância financeira do fundo, então muito cuidado com a inadimplência nos fundos de tijolos. Por isso que é bom você ficar perto de fundos que têm portfólios mais robustos, que naturalmente atraem locatários também de maior potencial financeiro. Porque quando você tem um fundo mais frágil, naturalmente aquela empresa que vai locar é uma empresa que você não conhece muito, talvez nunca ouviu falar, você não sabe muito bem ali de fato qual é o balanço daquela empresa, mas quando você tem um fundo grande, com imóveis gigantescos, imóveis de alta performance, os locatários, via de regra, são conhecidos. Muitas das vezes multinacionais, empresas listadas na bolsa, ou seja, avaliar o risco de crédito é muito melhor. Então inadimplência é um risco sim. Inadimplência também em fundos de crise, ou seja, você pode ter, por algum motivo, um default. Então você vai tendo uma inadimplência tão elevada que num dado momento aquilo ali, de fato, vai levar aquela operação de crédito a não ter mais nenhum fluxo para se pagar. Então você declara ali o default, ou seja, o crédito, o vencimento antecipado daquela dívida. No caso do tijolo, mesmo na inadimplência, o imóvel é seu. No caso do CRI, você vai ter que buscar as garantias, você vai ter que executar todas as garantias, então dá um pouquinho mais de trabalho, judicialmente ele pode evoluir um pouquinho. Quando é muito bem amarrada a operação, às vezes se consegue resolver mais rapidamente, mas por isso que é importante você ter gestores e operações cuja estruturação é feita pelo próprio gestor para que ele consiga moldar melhor essas garantias. E você também pode ter, para finalizar aqui do meu lado, as inadimplências naqueles fundos de desenvolvimento que vendem ativos e que dependem da venda e do pagamento dessa venda para que ele possa receber o fluxo ali para o fundo. Então veja como a inadimplência transita para todos os lados. Então é bom você ficar atento a esse risco, tá bom? Marcos, traz mais um risco aí para a gente. E mais um risco que eu olho mais para o lado do investidor é ele desvincular o produto, fundo imobiliário, com o que existe por trás dele. Então muita gente acaba olhando lá, ah, estou comprando aqui essa cota que tem quatro letras e dois números e é isso, ou aquela cota está pagando isso, aquela cota subiu, aquela cota desceu. E esquece que por trás dessa cota, por trás dessas letras e números, existe um imóvel. Qual que é o problema do investidor cair nessa? Porque ele esquece que tem alguma coisa ali gerando uma renda, ou potencialmente trazendo riscos, ou potencialmente trazendo oportunidades. Então ele precisa entender o que acontece lá dentro. E ele só olhar a cota, só olhar o número, só achar que está comprando alguma coisa ali na tela, pode acabar colocando ele dentro de enrascadas. Porque ele pode comprar um fundo que tem algum problema lá dentro, se ele olha, por exemplo, só o dividend yield, ele pode comprar aquilo, mas tem um problema lá dentro, a renda pode cair, a renda pode até cessar, dependendo do caso. Então quando o investidor acaba se sabotando de novo, esquecendo que ele não está investindo simplesmente num papel, simplesmente numa cota que está por aí na bolsa, que ele está investindo de fato num imóvel, que ele está investindo num portfólio de imóveis. Quando ele esquece isso e muita gente acaba esquecendo, fica tão vidrada ali em comprar cota, ganhar rendimento, esquece que tem alguma coisa por trás daquilo, acaba passando análise, acaba deixando coisa passar, riscos passam, coisas que ele deveria acompanhar, estudar, ele deixa passar. E potencialmente ele pode vir a perder dinheiro lá na frente, porque ele simplesmente não acompanhou. Porque ele esqueceu que ele está investindo num imóvel, que depende da economia, que depende de uma série de coisas, para aquilo funcionar, para aquilo gerar renda. Então os dois riscos que eu quis trazer, justamente para mostrar como o investidor consegue se auto-sabotar e perder dinheiro sozinho. Então são coisas que eu acho que é fundamental o investidor ter em mente, além de, obviamente, os riscos do próprio portfólio, como a vacância e a inadimplência. Tudo faz parte do contexto que o investidor não pode esquecer. Marcos, suas colocações foram perfeitas. Você vê que eu trouxe dois riscos do negócio em si. Você trouxe dois riscos do comportamento do investidor, mas há riscos também tributários, riscos regulatórios. A gente teve casos recentes aí, nos últimos seis, oito meses, tanto com relação à tributação, quanto também questão de regulação. Então há sim riscos de se investir em fundo imobiliário, assim como há riscos de se investir em quaisquer outros produtos de investimento. O interessante é que você consiga equacioná-los dentro da sua carteira, mitigá-los dentro da sua carteira e ter um rendimento, ou seja, ter um retorno que seja ajustado a esses riscos. Acho que essa é a grande lição. Então, se eu estou disposto a tomar um risco, eu quero ser remunerado por estar exposto. Eu acho que, na média, os fundos imobiliários têm conseguido, uma boa carteira, bem selecionada, têm conseguido, sim, entregar um retorno ajustado ao risco de maneira satisfatória. Tá bom? Muito bem, pessoal. Mais uma vez, eu quero lembrar, então, todos vocês de, não só curtir, deixar o seu comentário, qual é o risco que mais te preocupa em fundos imobiliários, deixa no comentário e baixe um e-book gratuito sobre riscos, um material preparado pelo time da Suno, para que vocês possam estudar mais sobre os riscos envolvidos em fundos imobiliários. Marcos Correia, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.